O ex-presidente americano, Donald Trump, convocou protestos no final de semana. Isso porque ele espera ser preso amanhã. Para entender melhor o que pode ocorrer realmente, a NTD conversou com um ex-agente especial do FBI. Xi Jinping, líder da China comunista, está em Moscou, reunindo-se com Vladimir Putin. A visita é a primeira dele ao país desde a invasão Rússia à Ucrânia, em fevereiro de 2022, e foi anunciada pouco depois do Tribunal Penal Internacional ter emitido um mandado de prisão contra Putin por crime de guerra. E um ex-presidente taiwanês visitará a China na próxima semana. É a primeira vez que um líder ou ex-líder taiwanês visita a China desde o fim da Guerra Civil Chinesa, em 1949. O líder do regime norte-coreano, Kim Jong-un, pediu hoje que a Coreia do Norte esteja pronta para realizar ataques nucleares a qualquer momento para impedir uma guerra. Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da NTD. Eu sou Emanuele Couri. Antes de seguirmos, lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. E caso ainda não conheça a nossa plataforma em streaming, Epoch TV Brasil, os links estão disponíveis na descrição do vídeo. O ex-presidente americano, Donald Trump, convocou protestos no final de semana. Isso porque ele espera ser preso amanhã. A comoção a respeito começou a crescer depois que Trump postou a respeito online. Essa seria a primeira vez na história dos Estados Unidos na qual um ex-presidente seria acusado criminalmente. Trump disse que espera ser preso na terça-feira em Manhattan, em uma investigação que alega que ele pagou o dinheiro e acobertou seu pagamento à atriz pornográfica Stormy Daniels durante sua campanha em 2016. A ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, falou no Twitter que ninguém está acima da lei, nem mesmo um ex-presidente dos Estados Unidos. A senadora, Elizabeth Warren, falou algo na mesma linha em uma entrevista televisionada no domingo. Alguns parlamentares republicanos dizem que o possível indiciamento tem motivação política. Já o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, chamou isso de um abuso ultra-agente de poder e prometeu direcionar comitês para que investiguem, nas suas palavras agora, qualquer uso de fundos federais para facilitar a perversão da justiça por promotores apoiados por soros. A congressista Marjorie Taylor Greene tuitou que é assim que os países comunistas se comportam e previu uma vitória esmagadora para Trump nas eleições presidenciais de 2024, se ele for indiciado. Uma opinião que Elon Musk também compartilhou. O governador de New Hampshire, Chris Sununu, diz que isso mudará drasticamente o paradigma para 2024. Trump negou as acusações e chamou a investigação do promotor democrata Alvin Bragg de uma caça às bruxas. Para discutir tudo isso, a NTD conversou com Mark Ruskin. Ele é um ex-promotor assistente do Brooklyn e já foi um agente especial do FBI. A jornalista Evelyn Lee, da matriz americana da NTD, conversou com ele. Trump fez uma previsão bastante específica. Você pode, por favor, primeiro falar sobre a probabilidade de ele realmente ser preso amanhã? Bem, ele certamente pode ser preso amanhã, mas acho que o que a equipe dele fez agora é que eles adotaram uma postura muito proativa e tiraram o fôlego das mãos do promotor Alan Gregg. Se Gregg esperava surpreender o mundo na terça-feira com uma prisão repentina, agora uma defesa cuidadosamente planejada já tornou isso de conhecimento público. E agora não vai ser mais uma surpresa. Não será nenhuma surpresa na terça-feira se houver uma acusação proferida. Certo, esse é um ponto realmente interessante porque Trump também está dizendo que o promotor público de Manhattan está agindo por motivação política. Agora, que tipo de evidência você vê para isso e qual é a evidência contra Trump agora? Bem, agora não sabemos quais evidências eles planejam apresentar, mas sabemos que a equipe Trump vai lutar contra isso com muitas questões processuais, como, por exemplo, o Estatuto de Limitações pode ter expirado. Existem todos esses detalhes que eles poderão usar para minar a acusação. Então, acho que o escritório do promotor distrital aqui talvez tenha ido um pouco longe demais em termos do que eles são capazes de lidar. E eles podem se surpreender com o redemoinho, pois é essa a reação que eles encontrarão. E eu suspeito que vai ser muito mais forte do que eles previram e muito mais negativa do que eles previram. Agora, isso definitivamente seria sem precedentes na história dos Estados Unidos, como mencionado. Agora, quais são as implicações se ele for indiciado e o que aconteceria com sua candidatura à presidência em 2024? Bem, eu suspeito que isso vai acabar antes de chegarmos a esse ponto. Há muitas questões que a equipe jurídica do presidente pode levantar, incluindo até mesmo a jurisdição. Quer dizer, o escritório do promotor distrital de Manhattan sequer tem essa jurisdição? Novamente, o Estatuto de Limitação pode ter expirado. São coisas como, por exemplo, a equipe de Trump pode tentar mover isso. Eles podem tentar mover isso para tribunais federais para que seja transferido para um tribunal federal com base em uma série de questões. Como, talvez, se o presidente poderia ou não ter uma audiência justa nos tribunais de Nova Iorque. Então, tem uma série de coisas que podem ser feitas para tentar levar a Suprema Corte de forma acelerada e expedita para que a decisão seja tomada antes que haja algum impacto negativo politicamente para o presidente ou ex-presidente. Agora, rapidamente, antes de irmos, pela sua estimativa, como você acha que vai ser o desenvolvimento disso nesta semana? Suspeito que a percepção será de que isso é motivado politicamente e que, embora o presidente possa ser preso, não acho que haverá nenhuma equipe da SWAT amanhã em Mar-a-Lago para prendê-lo. Vai ser tudo por telefone com hora marcada e assim por diante. Xi Jinping, líder da China comunista, está em Moscou reunindo-se com Vladimir Putin. A visita é a primeira dele ao país desde a invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022 e foi anunciada pouco depois de o Tribunal Penal Internacional ter emitido o mandado de prisão contra Putin por crime de guerra. A reunião ocorre enquanto a Rússia avança lentamente para tomar a cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia. A batalha sangrenta levou a perdas massivas de ambos os lados, especialmente da parte russa. O analista Midhavid Nalapati diz que Putin está sob pressão de seus comandantes para liberar, aspas, toda a fúria das armas russas contra a Ucrânia. Enquanto isso, o especialista em China, Frank Lee Berger, diz que o arranjo apressado do encontro ocorre porque as forças armadas russas estão à beira do colapso. Berger acredita que Xi tem planos para assumir o controle de Taiwan em 2025 e que um prolongado conflito entre Ucrânia e Rússia pode ser usado pelo Partido Comunista Chinês para enfraquecer os Estados Unidos e outras potências ocidentais. O coordenador de comunicações e conselheiro de segurança nacional americano, John Kirby, reagiu à visita e também ouvimos mais especialistas. Não há dúvida de que tanto a China quanto a Rússia são dois países que estão contra a ordem internacional baseada em regras que os Estados Unidos e tantos de nossos aliados e parceiros construíram desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eles não gostam disso. Eles gostariam de reescrever as regras do jogo globalmente. Se, ao sair desta reunião, houver algum tipo de pedido de cessar fogo, isso será inaceitável, porque tudo que isso faria é credibilizar as conquistas da Rússia até agora. Suaída a Moscou neste momento dá um sinal realmente importante de seu apoio contínuo a Putin. E, claro, isso é projetado para mostrar aos Estados Unidos, em particular, que esses dois países estão alinhados, que eles têm essa parceria profunda e que eles se opõem aos Estados Unidos. Eu acho que Xi Jinping tem um incentivo para ser visto como um corretor de poder. Kiev, Washington, Bruxelas também estão começando a pensar sobre como será o mundo depois da guerra, como será a Ucrânia depois da guerra. Haverá muito trabalho a ser feito na reconstrução. Xi e Putin se encontraram para conversas individuais hoje. Depois realizarão novas negociações e emitirão uma declaração amanhã. O líder chinês, Xi, parte na quarta-feira. A reunião ocorreu após Pequim intermediar a retomada das relações diplomáticas plenas entre o Irã e a Arábia Saudita. E um ex-presidente taiwanês visitará a China na próxima semana. É a primeira vez que um líder ou um ex-líder taiwanês visita a China desde o fim da Guerra Civil Chinesa, em 1949. Mai Yen Zhou planeja fazer uma visita à China durante 12 dias a partir de 27 de março. Ele é um membro sênior do Kuomintang. Este partido lutou contra o Partido Comunista Chinês no século passado, antes de se refugiar em Taiwan. Hoje, ele é curiosamente considerado um partido mais amigável ao PCC na ilha. E é também o partido de oposição do atual governo taiwanês. Mai Yen Zhou deverá liderar uma delegação de vários ex-assessores e cerca de 30 alunos que visitaram cinco cidades chinesas. Um porta-voz de Ma chamou a visita de um esforço para aliviar as tensões entre Taiwan e a China continental. Seu escritório não disse se ele se encontraria com alguma autoridade chinesa ou líder do regime, incluindo Xi Jinping. No final de 2015, Ma realizou uma reunião histórica com Xi Jinping em Singapura, pouco antes da atual presidente de Taiwan ser eleita. O Kuomintang tem laços estreitos com a China, mas nega veementemente ser pro-Pequim. O partido tem intensificado seu envolvimento com a China desde o alívio nas restrições de viagem relacionadas à Covid-19. O líder do regime norte-coreano, Kim Jong-un, pediu hoje que a Coreia do Norte esteja pronta para realizar ataques nucleares a qualquer momento para impedir uma guerra. Isso enquanto ele acusa os Estados Unidos e a Coreia do Sul de terem expandido seus exercícios militares conjuntos, envolvendo ativos nucleares americanos. A Coreia do Sul e os Estados Unidos têm realizado uma série de exercícios militares conjuntos desde o início deste mês, incluindo exercícios aéreos e marítimos no domingo. O país norte-coreano reagiu furiosamente aos exercícios, chamando-os de um ensaio para uma invasão a seu país. Já hoje, a televisão estatal norte-coreana divulgou fotos, onde é possível ver Kim supervisionando um teste de mísseis com sua filha. Este é o mais recente de uma série de testes de armas que a Coreia do Norte tem realizado nas últimas semanas. Kim, que supervisionou o teste, disse que os exercícios melhoraram a capacidade de guerra real de seus militares e destacou a necessidade de garantir uma postura de prontidão para realizar qualquer contra-ataque nuclear de forma imediata e esmagadora. E o Shen Yun Performing Arts iniciou na sexta-feira, em São Paulo, sua turnê pelo Brasil. Este é o principal espetáculo de dança clássica chinesa no mundo. Parte de nossa missão na NTD é trazer ao público o conteúdo que inspire o melhor da alma humana. E estamos fazendo a cobertura da temporada. Incrível, emocionante. O presente era para minha mãe. E quem ganhou o presente no final fui eu, porque eu não esperava que fosse tão emocionante, tão tocante, comovente, divertido. Foi incrível. Foi incrível. É uma performance realmente diferenciada. Eu acho que nunca tinha visto algo parecido. E a gente realmente se sente imerso na cultura. Eu fiquei abismado com a sincronia, com a harmonia. Enfim, a maneira pela qual todos ali, de uma certa forma, mesmo um não olhando para o outro, eles performando de maneira fantástica. Muito bom. O que mais impressionou foi a paixão que os bailarinos estão passando para a gente no palco e a interpretação deles. É fantástica, maravilhosa. E como eu estou na primeira fileira, dá para sentir a emoção, o olhar, dá para sentir os batimentos cardíacos deles. É emocionante. Parabéns! Eles são incríveis. Eles são incríveis. Incríveis, é lindo. Eles conseguiram tocar a nossa alma e o nosso coração. A missão da companhia é reviver 5 mil anos de história. Uma cultura suprimida pelo atual regime comunista que governa o país. Foi incrível a performance. É como entrar num túnel do tempo e imaginar a cultura chinesa do jeito que ela é. Sim, o que transmite é muito profundo. Entre a dança, a história chinesa, a música e as brincadeiras, a mensagem é muito profunda. Alguns comentaram ainda sobre os elementos espirituais e divinos que são trazidos pelo espetáculo. É muito clara a mensagem, né? A mensagem sobre Deus, sobre a bondade, sobre o amor, sobre a ética, os valores. E sim, eu acho que mais de uma vez eu percebi, eu sou evangélico aqui no Brasil, e eu percebi mais de uma vez, em mais de uma apresentação, que tem sim, tem um cunho divino sim na mensagem e isso é muito legal. Fala sobre a alma, fala sobre o estado da alma na terra. É como se as coisas não fossem só daqui da terra e mostra que existe algo além disso. Eu acho que talvez a grande mensagem, se eu percebi alguma mensagem durante o show, certo? Eu acho que talvez a grande mensagem seja que, não sei, a dança pode ser divina, de fato. A dança, as artes são divinas. O Shen Yun é sediado em Nova Iorque e não pode se apresentar na China, com muitos de seus artistas sendo sobreviventes do atual governo de lá. Ele não pode se apresentar na China, mas você terá a oportunidade de assistir ao espetáculo ainda terça e quarta-feira em São Paulo, no Teatro Bradesco ou no Teatro Guairi em Curitiba no final de semana. Para assistir aos espetáculos, você pode adquirir os ingressos através dos links disponíveis na descrição do vídeo. Mas corra, os ingressos estão se esgotando. Um espetáculo que realmente importa para cada um de nós. Isso é o que você estava esperando. Assista-o ao menos uma vez na sua vida. Adquira ingressos agora em Shen Yun.com Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Se você ainda não conhece nossa plataforma streaming, Epoch TV Brasil, fica o convite. Aproveite os 30% de desconto por tempo limitado. Os links estão disponíveis na descrição do vídeo ou você pode também apontar a câmera de seu celular para o QR Code na tela. Obrigada por assistir e até uma próxima.